Música Ouvi, Senhor, a Tua Palavra e temi. A viva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A viva, ó Senhor, a Tua obra. A viva, Senhor, a viva, Senhor, a viva, Senhor, Tua obra. A viva, Senhor, a viva, Senhor, a viva, Senhor, Tua obra. A viva, Senhor, a viva, Senhor, a viva, Senhor, a viva, Senhor, a Tua obra. E não recuar Eu não me enlouco Esquecer o que pra trás ficou Alviva, Senhor, viva a obra Alviva, Senhor, eu toco hoje aqui Alviva, Senhor, viva a obra No meio dos anos, alviva o meu sangue Vem explorar, vem renovar Vem libertar, vem hoje operar O teu povo pra amar Viva, Senhor, eu toco a obra E se lutar Vem restaurar, vem renovar Vem libertar, vem hoje operar O teu povo pra amar Viva, Senhor, eu toco a obra O avivamento que vai narrar os quatro cantos da terra Uma igreja que pisará serpentes e escorpiões Em Cristo Jesus, receba o avivamento Viva, Senhor, eu toco a obra Viva, Senhor, eu toco a obra Alviva, Senhor, viva a obra Alviva, Senhor, eu toco a obra Alviva, Senhor, eu toco a obra A viva, Senhor, a viva, Senhor, a viva, Senhor A viva, Senhor, o teu povo pra amar A viva, Senhor, eu toco a obra Deixe lugar A viva, Senhor, a viva, Senhor, a viva, Senhor A viva, Senhor, a viva, Senhor, a viva, Senhor